A loja Gearbest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito de um serviço chamado Parsec. Esse serviço permitia que a gente conectasse o nosso computador, que não era tão potente, ou o nosso smartphone a um servidor que ficava em outro país até e a gente pudesse utilizar esse servidor para jogos. A ideia é muito interessante e na verdade não é nem um pouco inovadora. Mas se por um lado a ideia não é muito inovadora, executar ela de uma forma que funcione realmente continua sendo um desafio. A própria Valve já enxergou essas possibilidades desde que lançou aquele Steam Link, o equipamento. Esse dispositivo simplesmente permitia que você fizesse realmente um link entre o seu computador e algum outro dispositivo, como a sua TV por exemplo. Assim você poderia jogar os seus jogos na sua Biblioteca Steam, no seu computador que fica no seu escritório, no seu quarto, no conforto da sua sala. Mas os tempos mudam e as pessoas cada vez mais se voltam para smartphones. Eu já vi muita gente dizendo que games de Android não são necessariamente parte da fatia do mercado de consoles ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que os dispositivos móveis estão cada vez mais próximos do que a gente gostaria que fosse, que é uma central para tudo. Os games evoluíram absurdamente nos últimos 5 anos, se você for observar em dispositivos móveis. A Steam mesmo continua focando primariamente em computadores. E isso tem um certo problema, porque cada vez mais as gerações recentes deixam de utilizar o computador como plataforma principal de entretenimento ou para jogos. Então provavelmente a pergunta que o Gabriel Neal estava fazendo é como levar a Steam para o Android, se a Google Play já é a loja oficial de aplicativos, onde o pessoal já distribui os jogos. Será que uma loja alternativa de games como a Steam, apesar do nome, faria sucesso no mundo mobile? Pelo sim, pelo não, a Steam já começou a lançar aplicativos para dispositivos móveis. A gente tem o próprio aplicativo da Steam, que serve para você falar com seus amigos, comprar jogos, interagir com a comunidade. Só não serve para jogar. Mas eles lançaram recentemente um aplicativo que ainda está em modo beta, que é o Steam Link App, que tem exatamente a mesma função, pelo menos essa é a ideia, daquele aparelhinho. Só que você pode utilizar o seu próprio smartphone para isso. Ou seja, você pode jogar os seus jogos de PC no seu Android. E nesse caso, tudo o que você precisa é um smartphone Android, uma boa conexão com a internet e um joystick, que seja Bluetooth ou que você possa conectar de alguma forma ao seu smartphone para jogar os jogos da Steam. A ideia aqui, na verdade, é muito simples. Primeiro você precisa instalar o Steam Link, que é o aplicativo, como eu disse, ainda em versão beta. Uma vez instalado, você vai encontrar ele aí no seu grid de aplicativos. A gente pode abrir ele aqui. E aí você já está vendo aqui que ele já está pré-configurado. O controle é o GameSir, esse aqui que está conectado aqui. É um controle Bluetooth, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição. E você precisa conectar ele via Bluetooth normalmente, como você faria em outra situação. Aqui em configurações, você vai poder configurar o computador. Como você pode ver, eu estou com o Linux Mint aqui já configurado para eu poder jogar os jogos de Linux. que eu tenho no PC, no meu Android. Poderia fazer isso com o Windows também, sem problema algum. Eu posso buscar os computadores, mas para encontrar alguma coisa aqui, caso você não entenda muito bem como isso funciona, você precisa estar com o smartphone e o computador na mesma rede. Ou pelo menos, de alguma forma, você precisa ter conexão com ele. Você também pode colocar outro computador e colocar o IP dele. Se você tem um IP externo, isso pode permitir que você jogue na sua máquina de fora da sua casa, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou usando a transmissão dentro de casa. Então, buscando o computador, ele vai encontrar algum computador que tenha Steam. Eu vou tocar aqui e vou selecionar. No momento que eu tocar para conectar aqui, vai aparecer um código PIN, que você vai precisar digitar na sua conta Steam apenas uma vez lá no seu computador. Uma vez que você digite o código que ele te informar para confirmar o pareamento, ele vai estar pronto para jogar. Você pode fazer um teste de rede aqui. E no meu caso, eu não tenho a melhor rede possível para jogar. Ele tem alguns problemas aqui de desempenho, o que significa que eu precisaria de um roteador um pouco melhor, talvez e tal. Ou usar algum dongle e colocar a internet cabeada no celular. Mas aí já passa a ser menos portátil. Uma vez que eu esteja com todas as opções configuradas, o ideal seria ter três certinhos aqui, mas o meu problema é a conexão lenta, eu não vou ter o que fazer. Mesmo assim, eu consigo demonstrar. É só clicar em começar a jogar. E o seu computador e o seu Android aqui vão passar, o seu toque na tela vai passar o seu mouse, ele vai entrar no modo Big Picture. Por exemplo, agora eu estou explorando a minha biblioteca, essa biblioteca de jogos para Linux que eu tenho ali. O Horizon Chase, o Rise of Tomb Raider aqui. Esse aqui foi o que eu comprei recentemente, o que eu tenho recentemente. Tem vídeo aí no canal. E eu vou tentar jogar ele aqui com vocês. Claro, a gente tem que jogar com o controle. Muito bem. Eu consigo perceber muito facilmente os problemas de lentidão que existe aqui, mas talvez seja um problema não exatamente do aplicativo, mas da infraestrutura de rede que eu tenho aqui para fazer esse tipo de coisa. Vou tentar conseguir talvez um roteador um pouco melhor para poder utilizar ele aqui. Nós vamos testar um game mais pesado aqui, que teoricamente não deveria funcionar muito bem. Rise of Tomb Raider, rodando no Linux no computador e via Steam Link no Android. Olha aí. Está carregando o início do jogo. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. O game está rodando aqui, mas ele também... Look at that. Está rodando ali. Não na janela, aqui. Está rodando aqui no computador. E essa é a graça, né? Só que você precisa ter uma máquina sempre ligada para ser o seu servidor de jogos. E eu estou controlando através desse joystick aqui do GameSir. Você vê, está dando algumas engasgadas aí. Mas a qualidade do gráfico fica muito legal. Vou dar uma nadada aqui. Deixa eu sair da água. Na verdade, está rodando melhor até que o Horizon Chase, né? Eu acho que o Horizon Chase, talvez por ser um jogo muito rápido, acabe dificultando esse tipo de streaming, né? Pode ser esse tipo de coisa que esteja acontecendo. E aqui, se você quiser dar uma pausa no jogo ou fazer alguma outra coisa, você pode simplesmente minimizar ele aqui normalmente e fazer outra coisa. E depois você volta para o jogo. Sem problema algum. Ele resume dessa forma. Fala a verdade. É muito interessante a proposta e caminha muito para algo que eu acho que pode vir a acontecer no futuro, uma vez que a gente tenha streaming de games por qualidade. É a mesma coisa que aconteceu com filmes, a mesma coisa que aconteceu com música. Jogos sob demanda. Você joga e paga pelos jogos o quanto você jogar. Talvez seja algo que atraia muitas pessoas ao redor do mundo. Especialmente as que não querem comprar um computador parrudo para jogar títulos mais pesados. Imagina se você quisesse zerar o Rise of Tomb Raider. Imagina que tudo funcionasse bonitinho. E ao invés de você ter que comprar um computador que vai rodar o jogo e comprar o jogo também, você aluga ele no seu próprio smartphone como se fosse na época da Lan House, né? Só que na sua casa. Eu sinceramente acredito que a Valve deva estar mirando em um mercado parecido com isso no futuro. Talvez seja a empresa que vai viabilizar o streaming de games, assim, através de serviços sob demanda. Em vez de a gente precisar comprar, a gente pode alugar os jogos. Quem quiser comprar, claro, provavelmente vai poder comprar também. De qualquer forma, um recurso muito bacana que eu gostaria que você ficasse sabendo. Eu também gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Qual será o futuro dos games? Será que vai migrar tudo para streaming algum dia? Quando a infraestrutura for adequada e todo mundo puder utilizar uma internet de qualidade para streamar jogos? Será que esse é o caminho da coisa? Deixe aí nos comentários. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva e marque aí o sininho para receber as notificações. Você que é inscrito também, não deixe de deixar aquele like porque ajuda a divulgar. Ajuda você a receber os próximos vídeos que a gente postar. Assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo. E dá uma conferida no sininho se ele está badalado aí para você receber as atualizações também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou! 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 Um grande abraço, valeu e falou!